Então vamos dar uma olhada no trailer do Alone in the Dark Remake. Quem jogou aí Alone in the Dark? Ninguém, né? Nenhum de vocês jogaram Alone in 1, né? Jogou porra nenhuma o Dark? Para de mentir, cara. Jogou no PS1? Alone in the Dark tinha no PS1? Alone in the Dark acho que de... Acho que é 93, né? Tinha, então tinha no PS1. Alone in the Dark foi o primeiro Resident Evil de todos, cara. Inclusive a ideia do casarão. E o Alone in the Dark 3 é um dos jogos mais incríveis que... Que já fizeram no Velho Oeste, né? PS1 em 1994. Tu jogou CRF, Jefferson? Jogar tu jogou. Tu só não renova o Prime, né? CRF. Tava jogando Resident Evil agora. Para de mentir também, cara. Ninguém joga mais essa porra. Só streamer joga Resident Evil. Até Alone in the Dark tem remake. E o Silent Hill não. Mas... É muito bom que tem o remake da Alone in the Dark, cara. Porque tem tudo pra ser um jogão. Vamos lá conferir, então, essa divulgação. Do Alone in the Dark. Vamos lá. Pode conter imagens inapropriadas para criançada. Eu acredito que eles estejam falando que pode ser um jogo bom. E a criançada não gosta de jogo bom, né? Acho que é uma porra dessa. Vamos lá. The Fall of the Game Footage May contain an image and Arrouting imagens. Caralho. Perturbador essa boneca aí, hein? Que isso, cara? Oh, Deus, ela conhece. Eu sou uma. Ai, tem agora que é nóis. Não, irmão, irmão, irmão. Eles não são uma boa garota. O Dossetto não é curto ou desculpa. É uma batalha. Talvez o homem do Dark só gosta quando você sofre. Porra, não vai ser a primeira pessoa, não, né? Você nunca falou com um médico sobre a sua condição. Isso é maravilhoso. Ah, não. GAAA. Oh, meu Deus. Que legal. Que legal. Caralho. Alane. Porra, já acabou? Por que os caras fazem isso com a pessoa, né? Com a pessoa humana, né, cara? Pô, os caras botam um treinerzinho de... Porra, sacanagem isso, né? Vou deixar aqui pra ele bater um palco. O que vocês acharam? Perturbador? 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 Carnoso? Ou nossa, mano? Qual a palavra que você definiria esse game? Scaring? Creepy? Disturbing? Awesome? Sete pra cima? Não tem como ser ruim, não, cara. Já vai ser jogável. O que a maioria dos jogos hoje em dia não é. Achei maneiro. Não, eu gosto de jogo assim, eu gosto de jogo assim. Parece que vai ser mais combagem que terror. Não, vai não. Tem como. Não tem como. Não tem como. Annaldo, eu gosto de jogar aqui澄 É algo ruim, filho de novo. Repert smoke, sigo de novo. Tchal-e-seão. 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 Tchal-e-se. 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 Legenda por Sônia Ruberti